A lei da glória, a lei da glória, a lei da glória, a lei da glória. Teus juízos e seus caminhos, agora mande as suas mãos, para a nossa vida, a lei da glória, a lei da glória, a lei da glória, a lei da glória. Te afogar, levante as mãos e diga, ele vem com a autoridade e não dá pra amar. Quem é o homem que tem o poder de fazer, e já é, caminhar no centro e a sábado. Deixe ver frente ao mar, e não puder atravessar, se eu estirou em você, não é, caminhar no centro e a lei da glória. Quem é o homem que tem o poder de fazer, e já é, caminhar no centro e a lei da glória. Quem é o homem que tem o poder de fazer, e ainda é, caminhar no centro e a lei da glória.